Se você está escutando ou assistindo a este podcast em um celular ou num computador, então é quase certeza que você está usando uma bateria de lítio. Aliás, você já deve ter ouvido falar que o lítio é o novo ouro, que o lítio é o futuro, que o lítio é a estrela da corrida pela tão falada transição energética. Elon Musk e os seus carros elétricos da Tesla que o digam, né? Bom, nessa corrida, o Brasil é um competidor no mínimo respeitável. Afinal de contas, estamos entre as 10 maiores reservas de lítio do mundo. Agora, ter uma grande reserva de lítio faz com que a gente necessariamente largue na frente? Para tentar entender o lugar que o Brasil ocupa na mesa de negociações desse metal tão cobiçado, a gente falou com um garimpeiro, com um geólogo e até recebeu aqui no nosso estúdio um CEO de uma mineradora australiana que está pesquisando uma reserva de lítio numa pacata cidade do sertão do Ceará. Eu sou Marina Rossi e esse é mais um episódio do RB Investiga, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Pesquisando direitinho, a gente percebe que os requerimentos de pesquisa e exploração do lítio no Brasil explodiram nos últimos dois anos, saltando de 702 em 2022 para quase 2.800 no ano passado, de acordo com um levantamento que fizemos com base em dados oficiais da Agência Nacional de Mineração. O Vale do Jequitinhonha é o único lugar no Brasil até o momento em que o lítio está em fase de extração e exportação. A região, que já foi chamada de Vale da Miséria ou Vale da Fome, agora ganhou o apelido dos investidores de Vale do Lítio. A pobreza, no entanto, permanece. Por lá, a chegada da mineração causa impactos que vão desde o aumento do custo de vida para a população local até riscos de contaminação e escassez da água. Pois então, agora é a hora e a vez de Solonópolis. Solonópolis é uma cidade quente, pequena e silenciosa. A economia local gira em torno da pecuária, especialmente da produção de leite. Mas o município já foi bastante cobiçado por garimpeiros que iam para lá em busca de pedras semipreciosas, como a turmalina e a água marinha. Essa cidadezinha do interior do Ceará está fincada sobre uma grande formação rechosa de minerais que contém lítio. E as mineradoras, é claro, já sabem disso. E a gente também. Ali em Solonópolis descobriram que tem lítio e tem uma empresa australiana, uma mineradora australiana que se chama Oceana Lítio, já em fase de estudo sobre a viabilidade da exploração desse lítio na cidade. A gente quer entender como é que a cidade está se preparando para uma eventual exploração de lítio ali, se o poder público já tem planos, se os moradores já estão sabendo do que pode acontecer na cidade. Então, é por isso que a gente está indo até lá. A nossa primeira parada foi na prefeitura da cidade, uma pequena casa verde e amarela localizada no centro do município. Fomos recebidos pela prefeita Ana Vladia, do PSD, que contou um pouco sobre o interesse de mineradoras estrangeiras sobre a cidade. Há mais de um ano, há quase dois anos, a gente tem recebido essas visitas de empresas canadenses, australianas. A gente veio de Dubai também. O nosso município está sendo um município pesquisado para a exploração do lítio. Essas visitas internacionais que a prefeita contou não se limitam somente a reuniões com autoridades. Nas minhas andanças por lá, eu conheci o Carlos Pinheiro, um senhor baixinho de 61 anos com mais de duas décadas de garimpo de pedras semipreciosas na região. Olha, isso aqui tudo é minério de lítio. Aquilo ali, aquilo lá, essas pedras miúdas. O seu Carlinhos é uma referência na cidade quando o assunto é mineração. E é ele que costuma guiar os geólogos e representantes das empresas que querem, literalmente, conhecer o terreno que será pesquisado. E é claro que ele guiou a gente também. Tem uma área aí que a gente vai passar nela, ela foi requerida em 1977. A empresa nunca deixou essa área cair. Só que a gente não sabia nem o que era lítico nessa época que eu trabalhei. Aí agora chegou essas empresas, agora em 2019, 2018, 2019, com as áreas requeridas, e fazendo reconhecimento, pesquisa e falando em lítio. Esse trabalho de mapeamento, a gente visita as áreas determinadas para encontrar. Essas rochas, elas são descritas, são cartografadas, os pontos são marcados, são marcados em mapa. São feitas amostras. Essas amostras vão para análise química para determinar os teores de lítio. Essa é a Larice Barbosa da Cruz. Ela tem 27 anos e é geóloga. Hoje, a Larice trabalha para a Oceana Litium, que é uma mineradora australiana que veio para o Brasil em busca de um único objetivo, encontrar lítio em Solonópolis. Só que a Oceana é uma mineradora júnior. Esse é um termo usado no mercado da mineração para classificar mineradoras pequenas, voltadas mais para a prospecção do que para a exploração em si. Ou seja, o objetivo é encontrar o lítio para depois revender a licença de exploração do local para uma mineradora maior. Aqui no nosso estúdio, a gente recebeu o Cauê Araújo, que é o CEO da Oceana. Oceana começou levantando 6 milhões de dólares australianos em julho do ano passado. Com esses 6 milhões, a gente começou a exploração. Uma das opções para países como o Brasil e outros países produtores de lítio seria também começar a pensar em desenvolver essa parte da indústria, com conversores de... convertendo os concentrados de lítio em produtos químicos de lítio, que são os produtos que vão ser comercializados tanto para outras indústrias quanto para a indústria dos veículos elétricos. Porque realmente seria uma coisa ideal, você pensando na questão da sustentabilidade, de você já ter essa produção ali o mais próximo possível do mercado consumidor e da mina. O Cauê disse uma coisa muito importante. É preciso haver um plano, não só para a exploração do lítio, mas também para a produção das baterias com essa matéria-prima. Senão, o Brasil vai correr, mas não vai sair da equipe das commodities. Todos os países relacionados ao lixo possuem uma reserva de mercado. A Europa aprovou um decreto recentemente em que eles dizem assim, nós temos que ter aqui uma reserva estratégica, porque eles querem manter a sua produção interna em um número que é até 33%, tem que estar tudo dentro da Europa. A Elaine é socióloga e licenciada em Geografia. Ela pesquisa os impactos da transição energética em pequenas cidades, em Portugal e aqui no Brasil, a partir da exploração das matérias-primas estratégicas, especialmente do lítio. Porque a gente, de fato, está fazendo uma transição energética mercadológica e não uma transição energética voltada para pensar uma sociedade que as mudanças climáticas estão aí. Então, é uma pauta dos países desenvolvidos, uma vez que são eles os maiores atingidos em todos os impactos que a gente pode pensar do próprio sistema econômico. Porque, senão, assim, nós temos muitos recursos, mas eles vão servir, e isso é importante dizer, para que os países do chamado norte global façam a sua transição energética. A experiência do Vale do Jequitinhonha mostra que é preciso planejar, desde a infraestrutura local para receber um volume alto de trabalhadores e suas famílias, até a melhor destinação dos royalties do lítio explorado. Seja com as avançadas explorações no Vale do Jequitinhonha ou com a incipiente prospecção em Solonópolis, ter uma das maiores reservas de lítio do mundo é bom, mas não é o suficiente. Para tornar o Brasil um grande competidor, é preciso atrelar a exploração ao produto final, no caso, às baterias. Do contrário, estaremos apenas exportando os recursos que darão suporte aos outros países realizarem as suas transições energéticas. Esse foi mais um episódio do RB Investiga. As imagens foram feitas pelo Fernando Martinho, pela Clarissa Palácio e pelo Alex Duvidovich, que também editou e finalizou esse vídeo. A pesquisa e o roteiro foram feitos por mim, Marina Rossi, e a coordenação do programa é do Carlos Juliano Barros. E aí